A Unicamp inova com essa criação de um bacharelado de um profissional voltado para o estudo da linguagem. E tinha uma pretensão de se pensar a linguagem na sua forma mais ampla. Então esse primeiro bacharelado em linguística que foi criado ainda nos anos 70, é um primeiro passo num caminho que você vê 30 anos depois, a Unicamp vai ser pioneira de novo quando o IEL cria um bacharelado em estudos literários. As nossas áreas de atuação são a licenciatura em letras na formação de professores de língua portuguesa. Essa também é uma característica que distingue o nosso curso de letras, de não se concentrar no ensino de línguas estrangeiras, a não ser na língua portuguesa como língua estrangeira, para falantes de outras línguas. E os nossos dois bacharelados que são os de linguística e os de estudos literários. Na pós-graduação, além disso, nós temos também uma participação com o Laboratório de Jornalismo, que é o nosso mestrado em divulgação científica e cultural. Além de uma parceria na graduação com a Faculdade de Ciências Médicas no curso de Fonoaudiologia. Então, ao longo desses quase 40 anos do IEL, o Instituto vem se destacando por uma ampliação cada vez maior das áreas de atuação.